Música Faca rapaz O que que você quer? Vocês querem o que? É fone pra que você rouba? Quero, quero retemir E agora? Como é que eu vou gravar o piseiro? Como é que eu vou gravar o piseiro agora? Sem telefone Piseiro, como é que eu vou gravar? A gente precisa do celular Eu fiz telefone do som também Você está roubando tudo Você está precisando do protetor também, você está vermelho Ele disse que era do piseiro Não pode não, Deus é mal Não rouba ninguém do piseiro Nós saímos da gangue Pode levantar, pode levantar Então tá certo Vai ser assim Já vamos com vocês, nós gravamos Depois nós roubamos Nós pegamos emprestados Nós pegamos emprestados É inimigo ou amigo? Amigo Bora É para lá É pra cá É pra cá não É noita, velho A gente é que é noita Não puxe no piseiro, papai A Gangue do Vaqueiro chegou Tá estourado o som do piseiro Poeira no terreiro levantou Tá estourado o som do piseiro Poeira no terreiro levantou Não tem um moto, mas tem um cavalo Sem a corrente que prendo no lastro Eu tiro onda em cima da cela, o que vem é o traço Nas novinha com carinha eu faço Mulher rampira, faça um arregaço Eu chupo cana, eu como bagaço Porque eu sou é macho, e como sou A gangue do vaqueiro chegou A gangue do vaqueiro chegou Tá estourado o som do piseiro Poeira no terreiro levantou A gangue do vaqueiro chegou A gangue do GM chegou Tá estourado o som do piseiro Poeira no terreiro levantou Não tem um moto, mas tem um cavalo Sem a corrente que prendo no lastro Eu tiro onda em cima da cela, o que vem é o traço Nas novinha com carinha eu faço Mulher rampira, faça um arregaço Eu chupo cana, eu como bagaço Porque eu sou é macho, e como sou A gangue do vaqueiro chegou A gangue do vaqueiro chegou Tá estourado o som do piseiro Poeira no terreiro levantou A gangue do GM chegou A gangue do GM chegou Tá estourado o som do piseiro Poeira no terreiro levantou Chapa! Chapa! Vem pra gangue do GM, menino! Vai! 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 Fala, minha gente! De falar o que foi novo pra vocês Vou trazer aqui uma novidade Você que quer aprender a dançar Se você gostar de um profissional Vou deixar aqui, gente, o curso do Grupo GST Tá com 40% de desconto, tá? E no final do curso Você vai receber o certificado, tá bom? Bora!